A Lua No gingado desse chote sinto teu calor A noite acordado sonho com você Eu sou um ligado e fico perturbado sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina, não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina e pouco a pouco conquistar teu coração E tento sair dessa rotina, não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina e pouco a pouco conquistar teu coração No outro dia a gente se vê No outro lugar que lembre do sertão E canto um short pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom E amar até, amar até, até quando Deus quiser Amar até, amar até, até quando Deus quiser A Lua Quando brilha falo de amor No gingado desse chote sinto teu calor A noite acordado sonho com você E aí E aí E aí Eu sou um ligado e fico perturbado sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina, não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina e pouco a pouco conquistar teu coração E tento sair dessa rotina, não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina e pouco a pouco conquistar teu coração No outro dia a gente se vê No outro lugar que lembre do sertão E canto um short pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom E amar até, amar até, até quando Deus quiser Amar até, amar até, até quando Deus quiser Amar até, amar até, amar até, até quando Deus quiser Amar até, amar até, até quando Deus quiser Amar até, amar até, até quando Deus quiser Amar até, amar até